Olá pessoal, o curso de matemática financeira traz hoje o cálculo do valor presente de o famoso VPL, que é utilizado na análise de investimentos. Para a realização do cálculo do VPL, vamos utilizar aqui o Excel, que é a planilha eletrônica que muito nos ajuda. Temos aqui um exemplo prático para vocês, de um fluxo de caixa, ou um investimento inicial, e os fluxos de caixa decorrentes disso aí. Perfeito? A gente vai supor o seguinte, que a gente tem uma quantia, vamos supor, 100 mil reais para investir, e há um fluxo de caixa ao longo de 12 períodos, de 12 anos, que vai ser descontado para a data atual, para verificação se compensou ou não esse investimento. Há uma taxa de desconto dada, que a gente vai dizer aqui que é 5%. Portanto, mãos à obra. Bem, a gente tem aqui o fluxo que eu já fiz aqui para vocês, ano, período, entrada positiva e saída negativa. A gente considerou que no período zero, vamos supor que é o início do ano. Esse início do ano, na realidade, é zero porque é a data do primeiro dia, em tese, e vai até o final do ano, que é no mês 12, 31 do 12, aqui 31 do 12, 31 do 12. Então, eu tenho uma, se for, eu investi 100 mil, como foi saído, eu disse bem negativo, e recebi essas entradas aqui. Perfeito? 14 mil, 13, 5, 12, 12, 15, 12, 6, 12, 8, né? E até o mês 1. Então, nós vamos aqui aplicar uma taxa de desconto que eu descobri no mercado, que é uma taxa de desconto de 5% ao ano, perfeito? Essa é a taxa que a gente vai empregar aqui, 5% ao ano. Então, vamos calcular aqui o VPL, que é o famoso valor presente livre. A gente vem aqui, coloca igual, V, P, o Excel já sugere VPL. Eu vou clicar aqui nele, e ele já me coloca aqui, parênteses. Eu digo qual é a taxa, eu vou colocar aqui um erro intencional, perfeito? Ponto e vírgula, e marco todo o fluxo, perfeito, pessoal? Marco o fluxo, e aqui eu fecho o parênteses, dou o ENTER. Esse resultado aqui, na realidade, está errado, porque é o seguinte. Aqui na taxa, que é a célula B10, eu tenho que dividir por 100, porque tem que ser centesimal, perfeito? O resultado deu 3, 0,59, 57. Olha bem, pessoal. Como deu negativo, significa que negativo é normalmente uma coisa que está saindo para a gente. Mas vamos fazer o seguinte, que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Eu vou pegar cada um desses aqui e vou calcular individualmente, certo? Vou clicar desconto individual, porque aquilo que a gente fez foi coletivamente, com a fórmula do VPL, perfeito? Eu vou aqui fazer para vocês, e a gente vai fazer aqui uma conferência e verificar uma observação que eu vou fazer. Eu vou pegar esse valor de 13 mil, perfeito? Então, igual, que volta, igual, 13 mil, dividido, abre parênteses, 1, mais a taxa. Eu já sei que é 5%, então eu vou colocar aqui, dividido por 100, elevado, com o circunflexo do Excel, ao número 1, que é o primeiro período. Então, o ENTER. Deu isso aqui. Aí eu vou arrastar a fórmula para os demais mesmo, certo? Quando eu fizer aqui o somatório disso aqui no Excel, nós teremos esse valor aqui, né? Esse valor aqui de 96.787.46. Vamos formatar desse mesmo jeitinho aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu descontando todos esses fluxos positivos, eu vou obter o valor de 96.787. Ora, quanto foi o meu investimento inicial? Não foi de 100 mil reais? Então, eu vou botar aqui o 100 mil. 100 mil, perfeito? Na prática, se eu só apurei 96, então, igual 96, se eu descontar, eu sou 96.787. Então, eu perdi 3.254. Mas aí você vai dizer, rapaz, esse negócio está esquisito. Olha, eu encontrei aqui no VPL isso aqui e esse valor aqui calculando isso. É porque o Excel, quando a gente coloca aqui na faixa, essa faixa aqui, no VPL, ela inclui na célula B10 a B22, que é essa aqui, B10 a B22, que é até a última aqui. Ela inclui também o 100 mil e desconta os 100 mil, perfeito? Então, quando ele desconta os 100 mil, esse resultado não dá igual ao que esse resultado a gente faz aqui. Porque na prática, há esse desconto, né? Olha, você notou que aqui a nossa perna foi maior, né? Aqui, se a gente fosse calcular na prática...